A Força Nacional de Segurança Pública e o Exército continuam atuando em Pernambuco. Após uma greve que durou dois dias, o comando da Polícia Militar do Estado confirmou hoje que todo o efetivo já retornou ao trabalho. Mesmo assim, segundo o Ministério da Justiça, a Força Nacional e as tropas do Exército vão permanecer no Estado para ajudar na segurança pública até que a situação se normalize por completo.